E aí pessoal tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar um passeio conhecer o parque ecológico Flor do Vale em Canela. É muito legal, é um lugar que nem estava no nosso roteiro, é um alambique também, tem umas trilhas, vocês vão gostar. Bora lá com a gente? Bora! E aí Aí aqui começa o tour autoguiado, isso aqui é um tanque de aquecimento, a gente não entende muito bem cada função e tudo, mas é legal de ver esses equipamentos. Isso aqui são as dornas de fermentação, os equipamentos que são usados para fermentar a cachaça. Então a gente tem essa oportunidade de conhecer esse maquinário todo, daqui a pouco a gente vai ali para baixo ver o que é aquelas outras coisas. ali diz na placa que para se fazer uma boa cachaça o segredo está na fermentação. E é aqui, nesses tonéis aqui grandes que se fermentam, né? São chamadas dornas de fermentação. Esses alambiques de cobre aqui são para fazer a fermentação do vinho de cana, né? E aí aquela ali, esse tanque aqui seria o tanque de condensação dele. Está vazio aqui, mas é assim que faz, né? É por aqui, com esses equipamentos aqui que faz. Aqui são as caixas coletoras, né? De aproximadamente mil litros de calda de cana se faz 120 litros de cachaça. Aqui são alguns guarda-chuvas para se utilizar, né? Quando estiver chovendo. E aqui tem uma pinga liberada para degustação. Olha, eu não costumo beber muito. É. Sabrina, eu vou provar. Só para ver se realmente é ruim como eu penso ou se é menos pior. É, vamos lá, amor. Prova aí que eu estou dirigindo e eu não posso provar, né? Então tem que ser contigo. Só isso aqui. Vai. Você viu bem pouquinho, né? Sim. Vai, dale então. Gostoso. Gente, está queimando a minha orelha. Está queimando o meu, sei lá, meu esófago. Alguém me ajuda. Te vira, né? Foi beber. Aqui são os tanques de estocagem, onde ela fica depois de pronta, né? E aqui a gente segue a nossa trilha. Olha que bonito aqui, mostra pra ele. Aqui tem o... Todo o castelo, né? O ônibuzinho, né? Dos tours que eles fazem aí. E aí é tipo um costelo, ó. Bem bonito aqui. Que lugar legal. E agora a gente vai pra parte ecológica, né? Vamos dar uma olhadinha que eu já estava curioso. E é tudo preparado pra quando a gente faz a trilha. Ele vem visitar aqui o parque ecológico, pra ter uma experiência de paz, né? Relaxamento. É muito lindo. É muito bem cuidado. E pra quem gosta de uma cachaçinha, tem a degustação ali. Não precisa pagar nada, né? É. A degustação não tem custo. E esse passeio aqui que a gente vai fazer é 20 reais por pessoa. É um preço bem acessível também. É. Principalmente considerando que a gente está em Gramado de Canela. Olha isso. Olha isso. Que lindo. Ali, ó. Parece uma casinha de hobbit. Ali é onde eles guardam, né? As cachaças nos barris. Pra envelhecimento, né? Isso. Aqui é a parte onde a gente faz o envelhecimento da cachaça, né? Eles são envelhecidos em barris, assim, né? De madeira. Tem um cheiro bem forte aqui. Um cheiro... Lembra um pouco o cheiro de uva, mas parece até um cheirinho de uva estragada. O cheiro de uva podre. É. Parece o cheiro de uva podre. O cheiro da uva quando está estragada. Mas é bem interessante, né? Aqui o tanque de estocagem e tem aí os barris de madeira, né? Tudo bem... Bem rústico, né? E aqui a gente pegou agora um percurso que vai ter algumas trilhas. A gente vai ver algumas cachoeiras aqui dentro ainda. Muito legal, gente. É bem interessante porque ele é diversificado, né? Tem tanto a questão do alambique, né? A questão da cachaça, como também a parte rural aqui, né? A parte que mostra bem o ecoturismo e tal, né? Mais focada na natureza. Muito interessante. Mais uma pontezinha linda aqui no início da trilha. Vamos explorar então e conhecer mais umas cachoeiras que pelas fotos são lindíssimas, né? Tem muito o que fazer aqui nesse parque. E foi uma descoberta, a gente não sabia, a gente não conhecia sobre ele, a gente não sabia que ele existia. Foi pesquisando no Google mesmo, o Canela, que apareceu o nome desse parque. Foi um grande achado, né? A gente estava no roteiro. Já dá pra ver um pouco da cachoeira daqui. Vamos continuar. Uau! Nessa primeira trilha a gente chegou no Mirantes. Essa aqui é a cachoeira do Sossego. A gente vê ela de cima, assim. Olha que coisa linda! Uma muita força de água. Ali embaixo, ó, tem uma segunda queda. E lá embaixo, ó, tem uma pontezinha que a gente vai conseguir ir depois também. Mas é mais lá pro final, depois vocês vão ver lá de baixo. Agora a gente deu uma paradinha pra descansar aqui, escutar o barulho da cachoeira. Porque eu acho que a gente tá muito exausto de ontem ainda. É, tá bem cansativo. O ontem foi muito cansativo, hoje é pra ser um dia mais relaxante. Mas como a gente não pode dar uma trilha, né? Sabe como é que é. É, aqui do... Essas trilhas aqui com a flor do vale, elas são mais fáceis e são mais curtas. E as cachoeiras são deslumbrantes. Por exemplo, essa que a gente viu agora, né? É incrível. Ó, aqui, ó, tem o leito do rio que passa ali debaixo daquela pontinha que a gente passou, né? E aqui cai mais uma cascatinha, ó. Não, mas não. É, aí vai os dois juntos, né? Aquela cascatinha e mais o rio. E forma aqui, né, essa cachoeira do sossego. Que é o topo da cachoeira. É, aqui é a parte de cima da cachoeira. Não tem como mostrar mais de perto do que isso, porque tem aqui uma placa, né, dizendo pra não ultrapassar por ser uma área de risco. Mas é aqui, olha só, que legal, né? Muito legal. Aqui ele fala, então, as três cachoeiras que tem, que é a Ronco do Bugio. São 25 metros apenas. A cachoeira do sossego, 375 metros. E a cachoeira Mato Véio, porque essa aqui é um pouco mais íngreme, né? 490 metros. Olha aqui o que diz aqui. É, larga a preguiça, acampa fora. Tinha calma vivente e toca a ficha. Expressões bem gaúchas aí, né? Menores de 18 anos só acompanhado por pais irresponsáveis, hein? E aqui a gente vai subir uma escadinha, só pra não perder o costume. A gente tá aqui bem tranquilo, caminhando na trilha, e aqui do lado um penhasco, né? Bem tranquilo. A serra é assim, né? A serra é sempre assim. Serve pras estradas, serve pra trilha, né? Nossa, a gente desceu muito pra chegar aqui na Flor do Vale, né? Aham. Não, pudeu uma pressa muito forte pra fazer. A gente, em relação à cidade de Gramado e Canela, aqui é bem mais baixa. Por isso que o nome é Flor do Vale, né? Porque é uma parte mais baixa. Mas ainda assim, fazendo a trilha aqui, a gente tá costeando o penhasco. Olha lá embaixo, dá pra enxergar. É bem, bem alto aqui. Não dá pra ter muita noção porque é mata fechada, né? É. Na mata fechada a gente quase não percebe. Mas é isso aqui, é um corredor que passa uma pessoa por vez, e é do lado do penhasco. E segue o baile. Aqui pra direita vai pra cachoeira Mato Véio, mas a gente vai aqui pra esquerda, Cachoeira do Sossego primeiro. Que é um pouco mais curto. Vamos lá. A curva. A curvinha fechada aqui. Olha lá, a gente vai descer tudo isso. É uma trilha de descida, né? É. O problema da trilha de descida, né? É que na volta é a subida. Mas vamos lá. Hoje tá leve até, perto das trilhas que a gente fez ontem lá em São Francisco de Paulo. O consolo, além de curtir a natureza e ver essas cachoeiras, né? É que saber que se eu comer um chocolatinho depois ali em Gramado, a gente já queimou aqui, né? Um pouco de caloria. É. E ainda vai queimar nessas viagens. Com certeza. Ainda tem bastante trilha pra ver nos próximos destinos ainda. Pra mim é um baita incentivo. A gente tá tentando emagrecer, né? A gente tá fazendo redução alimentar, né? Então fazer esse exercício aqui na natureza ajuda muito. É. E assim, esse passeio aqui de hoje era pra ser um passeio sem trilha. Um passeio tranquilo. Mas, né? É. Tamo aí. Tamo aí. Mais uma trilha. Vamos lá, então. Taca le pau. Bora. Taca le pau. É bem íngreme. Tá descida que não acaba mais. Mas até que tá leve perto do que a gente fez ontem mesmo, né? Apesar de não tá tão, tão leve assim. Aqui é o que a gente subiu. Aqui um paredão gigante, né? E seguindo mais alguns passos aqui, a gente vai chegar na base da Cachoeira do Sossego. Que é onde tá o pessoal ali. A gente vai esperar a nossa vez agora. Aqui tem um mirantezinho. Ali tem a ponte que nós vamos daqui a pouco. E ali a cachoeira, ao fundo, olha. Aqui, ó. A água vai caindo. Ela cai num tipo de peneira. E desce por esse caninho aqui. Aproveitar que tu tá com sede, né, amor? É. Vamos ver, né? Muito boa a água. É água potável. Delícia. E aí Tchau. E aí, aqui na própria Cachoeira do Sossego, tem aqui já a trilha que vai para a Cachoeira do Mato Velho. Então, lá naquela bifurcação lá da trilha, não precisa voltar até lá para descer para a Cachoeira do Mato Velho. Dá para seguir por aqui direto e depois sobe por lá, né? Tem uns banquinhos ao longo da trilha para descansar. E é um descanso merecido, né? Mais um zigue-zague, né? Tem várias dessas passagens de zigue-zague. Então, lá vai. Lembra um pouco a Serra do Rio do Rastro. A Serra do Rio do Rastro e escadas para descer e subir. É, é verdade. É, é bonito. Tem muita coisa, né? Eu quero comentar que a estrutura aqui do Parque Flor do Vale, tipo assim, essas estruturas que a gente usa para subir e fazer a trilha, é muito forte, muito conservada. Diferente do... a gente foi lá no Parque das Oito Cachoeiras, é lindo, vale a pena ir, só que a estrutura está bem precária e é meio perigoso. É, é lindo, vale a pena ir, só que a estrutura está bem, só que a estrutura está bem. Ainda bem que tem aqui, né? Uns banquinhos aqui para sentar, ó. Aí, não que a gente esteja cansado, está tranquilo, mas na verdade a gente parou aqui para apreciar a natureza e tal, né? Mas aí, claro, querendo ou não, a gente descansa um pouquinho. É, é muito escada, é muito escada, gente, mas é muito lindo e muito legal. O problema é a volta, que tu vai descendo, né? Vai descendo, descendo, descendo. Aí chega o momento que tem que voltar, e aí a volta é subindo. Maravilha. Muito legal, venham conhecer. Venham, venham conhecer porque é muito legal, olha. A gente ficou muito surpreso, não estava nem no roteiro isso aqui. A gente ia visitar de novo o Eco Park Sperry, que a gente até já tem vídeo no canal, vou deixar aí no card. Mas, assim, a gente, em vez de ir de novo num lugar que a gente já conhecia, a gente resolveu vir num lugar que a gente ainda não conhecia. E está valendo muito a pena. Olha, 20 por pessoa, praque Serra Gaúcha, está muito de graça. Está ótimo, é lindo desse. É quase de graça, 20 por pessoa esse lugar aqui. Muita estrutura, muito bom mesmo. Valeu. Agora a gente vai ir nessa pontinha aqui, quase no final do nosso passeio, da nossa trilha. E dessa pontezinha aqui, a gente vê a outra ponte lá, aquela bonita lá do início do vídeo. Esse lugar é lindíssimo, né? Sem palavras. Mais uma vista aqui desse lado do rio. E aqui tem um espaço pra afinar das cachaças. São cachaças mais antigas. Tudo bem decorado, ó. Pra parecer que tem bastante teia de aranha. Um espaço bem magabro, assim, interessante. Legal essa ideia, hein? Interessante mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado desse passeio com a gente. E se gostou, faz o que? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com aquele amigo trilheiro, com aquele amigo que gosta de viagens. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau.